Kelvin segundão rapaz Sai fora Sai fora, ó mano Olha o banho, sai fora mano Ô galera, não, vagalume mano Ô pessoal safado Brabitamente E aí brabitos, beleza? Aqui é o outro meu vídeo Hoje aqui estamos no vai e vem do Kelvin ML Parabéns pelos 9k inscritos Voa moleque Então deixa o like brabito galera, obrigado mesmo Biel, passe no canal dele, tá aí na descrição I love you mesmo galera, obrigado E eu quero agradecer Mesmo aos 9k galera, obrigado mesmo Vocês vivem no meu coração Então simbora galera, o Biel lançou um desenho Do meu controle, do meu canal Eu quero ver como que tá isso aqui mano Vamos ver como que tá Nossa Biel, olha lá galera Biel desenhou o controlinho 9000 Kelvin ML Caraca bicho, parabéns Olha lá, olha o que tá escrito ali galera Like Deixa o like Aí é bonito Peguei o Porschezão aqui carpado Adeus Eu vim primeirão, confia Se pá que meus carros vão ficar Já comecei sendo trollado mano Vou chamar a vaca leiteira Olha que Porsche lindo Tá maluco O Porschezão é lindo demais Meu parceiro Ó, controlão Você é doido bicho Olha lá, ele fez o controle feito com balão Criativo mano Nunca tinha visto isso Um desenho feito com balão Parabéns rapaz Ó o canal dele passando na tela Só que agora eu acho que ele mudou o nome É Bielzito Da Mobilete Então passa no canal dele galera Fortalece Deixa o like brabito Fala, vim pelo Kelvin A Miele Ai Pelo menos já virar Mano, você está ligado que vai e vem É só a carniça Eu não estou suportando mais Lá meu irmão Esse carro é muito lindo mano Eu lembro do Sturt Little Quando pega esse carro rapaz Sturt Little Opa Meu Deus Oberg Mano É uma mitada Só que não vai Confia Nossa Olha a mitada Ah, eu caí na plataforma mano Isso que importa Clipa Família Tem um inscrito aí que vai fazer É O pilado de minhas mitadas Vamos ver mano Ele falou pra mim que está fazendo Ah, vamos ver Confia na cal É o Vinão Brabito demais Vamos rodar todo mundo aqui ó Boa moleque Mais um aqui vindo na esquerda Sabia Sabia rapaz Vamos lá Pantico Pantico brabo Pantico brabito Meu irmão Pantico eu acho muito da hora Esse carrinho mano Eu vi um Panto na vida real galera Mó top véi Tô louco Parecia o Panto Carrinho bem pequenininho assim Nossa O cara deu um chutão no outro véi Minha vó de fusca Ó Ficou louco Tomei na jabiraca véi Foi, foi Tomei na jabiraca Ih rapaz Decolei meu irmão Ih rapaz Olha o bicho vindo moleque Aí fora Não vai me pegar não mano ET pela Jones versus ET Nossa Gibrei ET pela Jones versus ET Um granulo ET pela Jones é Musculoso E vamos galera Deixa o like ali Igual está escrito na placa Deixa o like Compartilha para os amigos E bora que bora Confia Ih rapaz As ponta de aço vindo moleque Nossa Ponta de aço ganhou do meu caminhão véi É muito forte Obrigado a todo mundo que está participando aqui da gravação também galera É nóis Entra no comando galera O comando está aí na descrição O comando tem coisas mods Vocês querem que eu grave um vídeo Mostrando o que tem de mod no meu comando? Na verdade eu vou falar aqui galera Ó Ih rapaz Vai que esse caminhão aqui é mais forte Não mano Eu estou no final vagalume Não, 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 não Estou no final vagalume não Vagalume mano Ah vou da rigidão Vaca leite Nossa galera Eu devia ter pegado minha água com açúcar Para jogar GTA Porque Minha vó de fusca Minha vó de fusca Ó os ponta de aço Ainda bem que os ponta de aço está humilde Ponta de aço está humilde Só que ele lá Safa Johnson Quero ver Ó Vai entrar na lista verde Olha a lista verde Meu pai Ó Ó Ó Banido Olha galera Ficou muito lindo Parabéns mesmo Biel Ó Parabéns rapaz O analógico é o balão ali também Ó Ih rapaz Olha a mitada Opa 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 Hum Ah Peidou Ah Foi uma semi mitada galera Tô em quartão Minha posição Tô de quart Opa Tô em quartão família Não dá nada Não dá nada Ih rapaz Vagalume Tomei na jabiraca O bicho vindo moleque Não O ponta de aço me furou Berg Galera Eu mudei um pouquinho Da minha iluminação Vamos ver se vai ficar top Tá ligado Pra vídeo É Deixei mais Digamos que deve estar Mais fraca pra vocês Aí no vídeo Mas eu tô testando né galera Porque a iluminação Que eu tava usando É mais cansativa Mas é melhor do que nada Véi Quer ser youtuber Tem que tomar na jabiraca mesmo Ó o bicho vindo moleque Aqui não Vai Ronaldinho Gaúcho Aí eu tô em quintão Melhor ficar em Ih Melhor ficar em quintão Do que em quarto Rapaz Que pesado Ó Trico alculista bicho Diferenciado Nunca tinha visto esse carro Em vai e vem Mano Próxima vez eu fiz um slide Com esse carro aqui galera Nali pra um rampage Faz tempo já Safa Johnson Nossa Ponta de aço me salvou Nossa Tô menos a jabiraca galera Ih rapaz Nossa Não não Eba Fiquei Só que não Mas Safa Johnson Mano Vou chorar em jamelão mesmo Agora vai hein Simbora maneto Vai Tem pela Jones Me ajuda aí mano Rapaz Caraca Tomei um chutão Ah não Tomei na jabiraca De novo Dois mil anos depois É agora galera Confia na cal Agora que o cara Não tenha Não esteja vindo ali Né mano Minha avó de fusca Demorei nessa parte Demorei nesse cheque Meu irmão Mas tô em sexto Tonks Vambora que bora Deixa o like Olha lá galera Sempre quando Vocês veem aquela plaquinha Ali vocês já pensam assim Vou deixar o like Então deixa o like Simbora que bora Pegar o liberator Aqui Subir a montanha Confia Eu achei que o liberator Já tava bem mais pra frente Mas não O cara Todo mundo tá tomando jabiraca Meu irmão Nossa Vai ter pela Jones Vagalume mano Vou dar um tapa Mano Confia que agora dá bom rapaz Se o cara me rodar de novo Vou ficar triste Vou dar a vaca Já dei a rígida A vaca leiteira aqui mano Meu Deus do céu Nossa D-Bray Vem seu safado Será que eu vou virar o trator? É isso mesmo produção Caraca O trator bicho Confia trator Vamos lá E-T-P-L-A-Jones Olha lá Canta uma música aí E-T-P-L-A-Jones Eu tava lá no sertão Com o meu trator Com o meu miojo E deu dor de barriga Galera Rapaz Por um fio de cabelo Viu mano Essa música do E-T-P-L-A-Jones Ai O D-T ladrão Não deu certo mano Mano A musiquinha que o E-T-P-L-A-Jones Cantou O que vocês acharam Da musiquinha dele família Vira Vai entrar nas playlists aí Confia na call Tá ligado Vamos embora E-T-P-L-A-Jones Corre Berg Vamos lá Frio calculista De Hitchon Olha Olha o Biel Que isso rapaz O cara ficou em pé Com o ponta de Sai fora mano Nossa eu freiei Bananilson Frio calculista Olha mano Ficou muito lindo isso rapaz Parabéns mesmo Biel Um cachorro Ficou brabo Ficou brabito Toma Ramp Bug Pô nem precisa Berg Eu ia usar mas não precisa rapaz Granulo Ai já olharam pra plaquinha Você já sabe né família Olharam pra plaquinha Você já tá ligado hein Vamos lá Vamos rodar todo mundo Toma seu safado Agora é a hora da vingança A vingança nunca é plena Da Nune Pra Jurema Então se embora Bom dia Toma Tomou na Jabiraca Mais uma Ih rapaz Tomei na Jabiraca Vamos lá Vamos lá A vingança nunca é plena A vingança da Jurema Foi Um granulo Vamos ver Porchizão pra nós Porchizão 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 pra nós Então confia meu irmão Ó Nove mil Um granulo Controlão Ficou muito brabo É louco Ó lá Um cachorro Bora que bora galera Boa moleque Sai fora Sai fora Grabito na granola Pegar o cheque aqui Ponta de aço Vai vir daqui a pouco Só tô em quart Ih rapaz Olha minha posição galera Vixe meu irmão Eu sei que vocês comentaram aí no vídeo Que eu ia chegar em quartão O que vocês preferem galera Chegar em segundão ou em quartão Deixa nos comentários aí Um granulo Agora eu vou rodar todo mundo mano Vem tranquilo seus safados Vem tranquilo meu irmão Toma Tô nem aí Rodo mesmo Ó Apagando de gatão Caraca Apaguei de gatão agora galera Toma 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 Que eu tô brabo mano Vem aqui então Vem tranquilo Toma Rodei mesmo vagalume Tô brabo Nossa Ponta de aço Voou mano Ponta de aço Homem-Aranha Cê tá maluco Corre Berg Vamos ver agora Tá fluindo aqui galera Tô em terceirão Agora que eu vi Confia no pódio Nossa Só ponta de aço voando Todo mundo louco Tá maluco Confia na calma Qual posição vocês acham Que eu vou chegar Deixa aí nos comentários Não Caraca bicho Por um fio de cabelo Fui salvo pelo gongo Ó o bicho vindo moleque Confia na calma galera Confia na calma Meu parceiro Vou descer a montanha Esca aqui Ih rapaz Ó o bicho vindo moleque Nossa Ponta de aço humilde Ponta de aço humilde galera Caraca Ponta de aço Não quis me rodar Todos esses anos Nessa indústria vital Isso é Isso é raro E deixa o like galera Não se esqueça Toda vez Fazer um merchan Toda vez que você ver ali Eu vou falar sobre isso Brincadeira vai ficar muito chato Mas Deixa o like Se é os caras que ficam pedindo like Toda hora Mas deixa o like Tá ligado Ó o cara voando rapaz Voa moleque Mais um aqui Olha aqui Voa moleque Caraca Moitai Você voa pra lá Voa pra cá O trator voando Moisés Ele é mau Confia Bom dia Olha os caras pulando pra cima Mano Coitado desse cara aqui Mano Nossa Nossa coitado Hum granulo Dia 9 de 22 galera Tô quase terminando É só ir Voltar Voltar E ó Cé buguei Vamo lá Confia Vamo lá Sai fora Passei no ladinho Confia na cal galera Aquele pequeno Aquele granulo Será que vai ter um veículo troll No final? E rapaz Ponta de aço Versus ponta de aço Quem que ganha? Não quero Trolei meu irmão Eu não quero bater em você Nossa Bati nele meu irmão Nossa Berg Nem queria bater nesse cara Ou queria Queria o caminhão Do lixo Que não é o caminhão do lixo Vamo lá meu irmão Ó o ponta de aço Vai ser um bebezinho Do lado desse caminhão aqui Ó galera Vamo pegar um veículo Da transformação aqui Vamo ver qual carro que é Um granulo Olha Pegamos esse carrão de novo Vamo erguer a mãozinha dele E vem tranquilo E vem tranquilo Seus safados Gostei Biel Parabéns pelo serviço Mano 23 minutos Um tempo muito bom Tá ligado E o Kelvin Segundão rapaz Sai fora Sai fora Ó mano Olha o bar Sai fora mano Não 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 Ô galera Não vagalume mano Ô pessoal safado Passa mano Olha Vou ter que tomar minha água com açúcar Depois de terminar a corrida né Ô louco cachorro Sujão hein bicho Tomei na jabiraca de novo Ó o cara é humilde aqui Não me roda Safa Johnson's Meu irmão Nossa galera Eu vou explodir Vagalume mano Te derrubar também Seu safado Sai fora Tô em quartão de novo mano Você fez eu ficar em quartão Seu safado Você fez eu ficar em quartão Mano Vou chorar galera Vai chorar em jamelão Aí velho Opa 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 A porta mais num breca Tô na bad É mentira mano Eu tô pistola Safa Johnson's Corre Corre Sai fora mano Meu carro é mais forte Seu safado Corre 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 Vamos lá mano Agora eu tô brabo Eu achei que a corrida ia terminar Aquela hora Só que não mano Fui iludido Safa Johnson's Confia na calma Nossa o cara foi rodado no final Não Vagalume não Ai manito Corre Berg Nossa essa Essa corrida Tô ficando Boa Ai fiquei no modo fantasma Caraca Grabo Vamos lá Vamos lá O ramp bug vai vir Sai fora seu safado Toma Eba Só um pulinho Ah mano Cheguei em quintão Melhor chegar em quintão De quartão E deixou lá Opa 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 Ó Só o slidezão Cachoro Então Esse foi o vídeo galera Vamos terminar Esse foi o vídeo Muito obrigado a todos que assistiu Deixa o like brabito E I love o Biel Obrigado pelos 9k Hashtag 10k Então Um cachoro Opa Deixa o like Com esse vídeo Deu trabalho Para editar E muito obrigado Aos membros Emerson Johnny Mods Kerlon OG Eric Kawanzito 26 Berg Samurai Mais conhecido como Beck Samurai E Guilherme 124 Obrigado mesmo Vocês são os membros Do canal Vocês fazem Eu trazer a qualidade Mais brabita Aqui no canal Então Falou galera Vapo Tchau Tchau Tchau